Ô Guterzinho, esse aqui é aquele bar lá que eu te falei que tem uma cachaça da boa e eu tô triste porque cê viu que a Gianni fugiu com o King, então eu vou encher a cara hoje. Nossa. E você que me controle, azar é o seu, vem comigo. Capito, preto. Vem comigo que eu quero ficar muito louco. Eu quero cachaça, cachaça, cachaça. Que que aconteceu com o Guter, que aconteceu com o Guter? Cala lá, cuzão. Aí Guter, isso aqui é pra você. Toma essa garrafa pra você, isso aqui é da boa, hein? Ele tá me sorrindo! Ele tá me sorrindo! Eu não sei mais o que que tá acontecendo com o Guter. Eu já falei, tem 13, tem 13 dentro de um. E o que? E o Pito? Eu sou galardo. Não, eu sou galante. Ai, bater com uma vodka na minha cabeça. Tu entendeu? Tu entendeu? Eu não entendi. Você parece burro! Ai, eu sou o demônio, eu não acredito nisso. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. É conteúdo. É conteúdo. Sim, é conteúdo. E o que? Cadê aquela criança? Ali, ela tá escondida no cofre. E o que é? Bebida! 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 Gente, eu vim... Gente, eu tô com a voz. Eu tô com a voz. Ele tá botando fogo! Ele tá botando fogo! Ele tá botando fogo! Ai, que calor. Que calor. Quero bebida. Bebida. Alguém aceita uma bebida. Aceita a bebida! É bom que tem um buraquinho no meio, né? Calma aí, eu vou pegar a caneta. Não pode, canudo. Vai matar as tartarugas. Não pode. Eu caguei, para as tartarugas. Nossa. É de urânio. Essa aqui é urânio. Isso que eu gosto. Tem que encher a cara. Tem que penecão. Um brinde. Eu vim para falar de você. Você não quer que eu... Eu tenho drip e dinheiro. Você não quer uma bebida, não? Eu te pago uma bebida. Eu sei. Caraca, você tá muito dançado. Amiga, amiga. Oi. Ela vai pagar a bebida. Ele vai pagar a bebida para a gente. Sério? Não, é... É, vai. Então, você paga e eu sirvo. E eu sirvo. Você quer o quê? Uma água? Eu quero um vinho título com pilha. Tá bom. Pila alcalina? É caro, não é essa? Essa garota? Se vocês quiserem, tem... É baratinho para você. Tem coronavírus, pilha alcalina e dengue. Não, 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 não. Isso não é outro. Coronavírus não pode. Não pode. Não quero. Gente, vou preparar a bebida para vocês. Ó, vocês pegam... Ah, não. Esse aqui eu não quero. Ó, vocês pegam essa bebida. Tá vendo? Essa bebida. Ai, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Gente, pera aí. Gente, vou preparar a bebida agora para eles. Tá bom? Vocês vão pegar essa bebida aqui, ó. Como vocês podem ver, é um... É um... Ai. Então, gente. Vocês vão pegar essa bebida aqui, que é a famosa... É... CV. CV. Quem entendeu, entendeu. Vocês pegam a CV. E aí vocês colocam numa caneca, tá? Ó. Pegou a canequinha. Mistura um pouco de CV. E pilha alcalina. Cadê a pilha alcalina? Ah, é essa aqui. A pilha alcalina agora. Pera aí. Ai. PILHA ALCALINA! Eu tenho medo de você. E bebida CV. Não, mas deixa o CV aí. CV, você sabe. Você sabe. É assim? É aquela varela. Você vê aquele... Olha o galan, o galan. Aí, é isso. Agora você toma só um golinho pra experimentar, né? Porque primeiro tem que ser eu. Hum... Tá muito bom. Essa bebida tá com... Tá com gosto de lexospirose. Pode experimentar. Tá bem bom. Ah, acho que é boa, né? Gostou? Bom. Ah, experimenta. É bom, hein? Experimenta. Tem CV e tem pilha alcalina. Eu não gostei, né? Não, aí, abril. Vou no banheiro, tá? Tá bom. Eu acho que ficou bom, né? Ô, ô, Gouter. Vai ali e pede pro Mospia de fazer pra mim um fricassê de frango, por favor. Fricassê de frango? Tá pronto pra já! Eu vou... Eu... Ô, ô. É o Mosir esse, né? Ai! Gente! O dragão tá aqui! Tá maluco lá dentro, né? O dragão tá aqui, ó. Olha o bebê. E o que é? Ô, o bebê, ó. Ô, Mospia. Ó, ele quer um frango empanado. Gente, isso aqui é o demônio! Esse é o demônio. Um fricassê de frango pra mim? Uh! Que sabem que você é bom. Sumiu! Que que é isso? Chama a polícia, chama a polícia. Ele foi... Ele foi abduzido! Ai, esse copo tá sujo. Vou ficar com ele. Oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o peru da gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, eu tô falando. O Gauter tá louco. Alguém leva ele no psicólogo. Eu tô super bem calado. Eu quero saber que o sapo é o caminho. Eu vim pra cá hoje. Cadê ele? Quero ver o sapo. O sapo? Preciso saber meu caminho. A única coisa que eu quero ver é uma perereca. Ai, disso aí eu não gosto, não! Perereca não é comigo. Perereca não é comigo. Eu não gosto. Não sei o que aconteceu. Ele é o fragmentado agora. Ele tem 13 eles dentro dele. Eu acho que eu não tô bem. E eu já disse. Eu acho que você deveria ir pra um psicólogo, Gauter. Olha lá, tá mitando o Pablo Vittar. Quem que é esse? Quem que é esse? Gente, acabei de pegar. Bebida curupira. Muito bom. O que é? De o que é? Quem que... Vocês dão caminhos. Quem que tá aí? Quem que é esse? Ei, você pode me dar um caminho? Não, ele tá de férias. Não, ele tá de férias. Toca nessa sua b... Que que é isso? Que que é isso? Caralho, cuzão. Eu queria... Eu queria saber quando eu vou virar um... Esse caminho não existe. E você, senhor palhaço de cabelo rosa? Eu não sou palhaço, não. Sou Pablo Vittar. Meu nome novo. Então, eu queria saber quando eu vou virar cantora. Nunca! Você vai morrer de fome com uma piro... Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral para todas as emissoras. É a minha amiga, tu que trouxe ela, é? É, eu trouxe, mas não sei. Essa é boa, também. Essa é boa. Essa é boa. Eu não sei se eu devia ter trazido, não. Oh, alguém roubou na garrafa. Nossa, você bebe, hein? Caralho. Nossa. Eu quero mais. Vai com três agora. Três, então. Vai, vai, vai. Gente. Vira, vira, vira. Vira, vira. Que que é isso? Que que é isso? E o que é? Boa noite, juventude. É aqui que a gente vai arrasar. Gente. Vamos. Vamos todo mundo para a minha casa. O after vai ser lá. Vambora. Golê no inferno. E pode ir tirando a camisa mesmo, porque lá é calor. No centro do capeta. Bora. Quem vai comigo? Eu, 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 eu. Gente, que tudo. Que tudo? Menina. Amiga. Oi. Oi. Deixa eu perguntar para você. Também que eu estou me agachada. Amiga. Ah. Ele quer me levar para casa. Tu acha que eu devo ir? Aquela criança? Eu e você. É, eu e você. Ai, moleque. Tu acha que a gente deve ir? Vamos. Fazer festinha. After. Vamos. 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 Nós vamos. Nós vamos. Vamos. Você não quer? Eu quero. Então vamos, menina. Vamos arrasar. Vamos nessa. Caralho, cuzão.